Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beto, professor de Química, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pilhas. A pilha que eu propus aqui para a gente estudar é uma pilha baseada onde tem um sistema, uma semicélula de zinco, onde obrigatoriamente eu tenho que ter o meu eletrodo, que é a parte metálica, mergulhada numa solução que contém íons zinco 2+. Lembre-se que aqui não existe só íon zinco, tá? Tem algum ânion, cloreto, sulfato, que está junto com ele aqui, ele não está sozinho. Assim como eu preciso ter a presença da semicélula, que no caso é a prata, onde eu tenho o eletrodo, que é a minha barra metálica, inserida numa solução que contém íons prata AGM+. O que vai acontecer? A pilha é montada basicamente com duas semicélulas, uma onde vai acontecer a oxidação, a outra redução. Esses dois eletrodos metálicos estão conectados por um fio metálico, onde nesse fio metálico é por onde nós temos o transporte de elétrons. Os elétrons vão ser transportados pelo fio metálico. E nós temos a conexão entre as duas soluções que é feita pela ponte salina. Essa ponte salina é um tubo em U, pode ser de vidro, de silicone, onde dentro dela contém uma solução salina, que em geral é KCl, cloreto de potássio, K mais, Cl menos. O que vai acontecer? O material zinco vai sofrer o processo da oxidação. Ele vai sofrer o processo da oxidação. Se ele vai sofrer o processo da oxidação, ele vai ter a perda de elétrons. Então o fluxo de elétrons vai sair do zinco e ir em direção ao potinho da prata. Está aqui. A prata, portanto, se está recebendo esses elétrons, é o local onde vai acontecer a redução. Pois bem, como é que nós classificamos cada uma dessas semicélulas? Onde acontece a oxidação e a redução? Redução, pessoal, é conhecida por cátodo e é o nosso polo positivo. Na oxidação é a semicélula conhecida por ânodo e é o meu polo negativo. Perfeito? Tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? Na semicélula de zinco, que é onde acontece a oxidação, nós teremos, pessoal, o processo da corrosão. Nós vamos perder massa aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou ter a corrosão da minha barrinha e íons zinco 2+, vão aparecer no meu sistema. Se os íons zinco 2+, vão aparecer no meu sistema, nós teremos um aumento na quantidade de íons zinco 2+. Ao passo que, quando eu tenho a corrosão na semicélula do zinco, na semicélula do AG, nós vamos ter o processo de deposição. Ou seja, o processo vai ser com formação de material depositado na superfície do eletrodo. Ou seja, aqui vai aumentar a massa do meu sistema, pessoal. Olha só, eu vou ter um aumento de massa. O que está acontecendo aqui é que os íons AG+, ao entrarem em contato com a placa, com o eletrodo, recebem o elétron e viram prata metálica. Portanto, a concentração de íons AG+, nesse sistema, vai diminuir. Bacana? Tudo certo? Pois bem, verifiquem o seguinte, pessoal. Eu tenho um desbalanço de carga. Um lado está muito carente em cátion, o outro lado está extremamente cheio de cátion. Alta concentração de zinco, baixa concentração de prata. O que acontece? Entra aí em ação a nossa ponte salina. A ponte salina tem como objetivo promover o equilíbrio iônico da pilha. E, sendo assim, ela é responsável pelo transporte de íons. Então, não confundam. O vestibular tenta pegar vocês muito nisso. O fio transporta elétron. A ponte salina transporta íons. E para fazer com que essa relação de cátion elevado de um lado e baixa quantidade de cátion do outro fique equilibrada, o que nós teremos é isso aqui. O caos, o potássio, que é o cátion, ele vai para o cátodo. E o cloreto, que é o ânion, ele vai para o ânodo. Então, a movimentação na ponte salina, pessoal, para a gente finalizar, é essa daqui. Qual é a movimentação dos íons? Eu tenho o meu cátion, que é o positivo, indo para o cátodo, que é o lado positivo. O ânion, que é o íon negativo, indo para o lado negativo, que é o ânodo. Perfeito? Bacana? Então, fiquem atentos, pessoal, com essa montagem da pilha, as nomenclaturas que os sistemas recebem, como que acontece o fluxo de elétrons. E para a gente finalizar, lembra dessa diquinha aqui, que ela não resolve todos os seus problemas, mas ajuda bastante. O famoso CRAW. Cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo onde reduz é positivo, ânodo onde oxida é negativo, e o transporte de elétrons do negativo para o positivo. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.